Pessoal, como tá repercutindo essa história? Mais um país... Na verdade é o seguinte, vamos explicar aqui a questão, tá? O primeiro-ministro, o candidato, o candidato nas eleições legislativas que vai acontecer agora, no próximo domingo, a primeiro-ministro, certo? O nome dele é André Ventura, ele deu essa declaração que todo o mundo está falando. Então ele disse que não vai deixar o Lula, presidente do Brasil atual, entrar no país caso ele seja eleito primeiro-ministro, no caso o André Ventura, certo? E isso, é claro, gerou muita, mas muita... Vamos ver se eu consigo colocar um trecho aqui, ó. Peraí. Eu vou colocar no ponto aqui, deixa aqui o seu Ahavti, vou pedir o seu Ahavti nesse vídeo. Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça de verdade. Se inscreva no canal também, pessoal, vamos alcançar a marca de 320 mil inscritos, certo? Muita gente vê os vídeos e não é inscrito. Você se inscreve de graça, clicando no botão aí se inscrever e recebe as notificações em primeiro lugar, tá bom? Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, tem aqui o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo e pastor, certo? E meu amigo, ele fez um vídeo bastante bacana falando do meu curso. Bom, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, vamos ver aqui uma coisa. Olha só, coloquei aqui no ponto, ó, só ouça. A 25 de abril, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Olha isso. Ele não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Certo? Então assim, até na tribuna aqui do André Ventura aqui, ele colocou o seguinte, limpar Portugal, certo? Na verdade, eu falei no próximo domingo, as eleições serão no dia 10 de março, exatamente. Hoje é dia 8, então no dia 10 de março serão aí as eleições legislativas para Portugal, certo? O partido aqui desse André Ventura é o partido Chega, Chega é o nome do partido, certo? E de acordo com as intenções de voto aqui, segundo as pesquisas, está em terceiro lugar. Então essa foi a fala aí mais dura, vamos assim dizer, mais polêmica, que gerou mais repercussão, que ele falou que se ele realmente vencer as eleições, o senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal, certo? E aí foi aplaudido ali pelas pessoas que estavam ali, certo? Mas pessoal, de acordo com as pesquisas, né, de intenções de voto e tal, existem algumas chances pequenas desse André Ventura se tornar o primeiro-ministro. Então são baixas as possibilidades dele se tornar ali primeiro-ministro, né? E assim, é, é, bom, é uma questão que vai, imagina só um outro país, porque é o seguinte, Israel já tornou o presidente do Brasil, então imagina só, né, mais um país, é, colocar na lista como persona non grata Israel, foi um desses que colocou, né, é, porque Israel ficou muito ressentido com as recentes declarações do presidente do Brasil, né? Muita gente fala que o Brasil, o presidente, o atual governo brasileiro, se envolveu em algo que poderia justamente ter evitado. Sabe aquele problema que você poderia evitar, mas que você não tem nada a ver com nada, e você acaba se envolvendo na questão que você poderia ter evitado, mas não evitou? Então, pessoal, olha, é, sinceramente, a questão aqui, é, é, do, do atual governo brasileiro é bastante complicada, é, é, até vamos sair um pouquinho do assunto aqui, né, porque a notícia é essa, né, esse candidato a primeiro-ministro aqui nas eleições e tal, é, ele, é isso, ele falou que se for eleito vai justamente impedir a fala, não tem mais o que falar. Então, eu vou colocando outros assuntos aqui, né, é, falando do atual presidente do Brasil. Ontem eu fiz uma live, se você quiser ver a live de ontem, eu falei sobre, é, a Uber, né, é, que, é, é, um projeto de lei que foi assinado agora, é um projeto de lei complementar que foi assinado agora na última segunda-feira, se eu não me engano, dia 4, exatamente, dia 4 de março, é, pelo presidente do Brasil, acabou gerando uma repercussão negativa ali por partes de motoristas de aplicativos, né, por uma certa regulamentação, é, um certo salário. Pessoal, tá, tá muito complicado, realmente, toda essa situação é que a gente tem que, tem que ver, né, notícias todos os dias, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, é, 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 o que a gente deve fazer é não esperar nada do Estado, né, não esperar nada do governo, o governo não atrapalhando as nossas vidas está tudo bem, né, mas o problema é que todo mundo sabe que esse governo atual quer muito o Estado nas questões, é, é, brasileiras, né, colocou mais ministérios e tudo mais, olha, é, complicado demais toda essa situação. Bom, é, o que que você acha, você acha, eu vou deixar aqui, tá, isso é um vídeo, é, informativo, não opinativo, mas o que que você acha das falas aí desse, desse político português? É, é, vamos aguardar, né, cenas dos próximos capítulos, agora, no dia 10, vai ser as eleições, mas depois será ali a questão da, do, da eleição dos primeiros, do primeiro-ministro de Portugal, será que ele vai impedir mesmo, é, o presidente do Brasil entrar em, em Portugal? Olha, que uma coisa é falar, né, falar é o que os políticos mais sabem, outra coisa é fazer, enfim, não tô aqui pra dar a minha opinião nesse vídeo, deixa aqui embaixo a sua, coloque aí, e vamos acompanhar aí, cenas dos próximos capítulos, como é que vai ser essa história, tá bom? Ver os demais vídeos, é, tem bastante assunto interessante, hoje eu fiz um vídeo bastante bacana, de um alerta da embaixada dos Estados Unidos na Rússia, ver esse vídeo, teve muita visualização, atualização, é, de hoje, tá? 8 de março de 2024, perfeito, pessoal? Então é isso, fiquem na paz, shalom, shalom, lehi traot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.